A rocheteira do Brasil! Vai! O meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada E já imaginou se vazar E esse águia o teu chorando E querendo voltar pra mim E não agrita mais Eu tá me beijando E já imaginou se vazar E esse águia o teu chorando E querendo voltar pra mim E não agrita mais Eu tá me beijando Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu Que não tem mais voto E foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada E pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada E já imaginou se vazar E esse águia o teu chorando E querendo voltar pra mim E não agrita mais Eu tá me beijando E já imaginou se vazar E esse águia o teu chorando E querendo voltar pra mim E não agrita mais E você tá me beijando 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 Lembrou da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um beijo até a sol Foi liminar, foi no sofá, foi no sofá, foi no sofá E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim, minha velha para com fingimento Eu já quero pular pro casamento Mas se aceita ou me esquece E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim, minha velha para com fingimento Eu já quero pular pro casamento Não se aceita ou me esquece Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um vinho até o sol raiar Foi liminar, foi no sofá, foi no sofá, foi no sofá E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim, minha velha para com fingimento Eu já quero pular pro casamento Eu já quero pular pro casamento Eu já quero pular pro casamento Vê se aceita ou me esquece Você me convenceu a te amar até mais que eu Confiei, confiei, me enganei Por você eu mudei Até o meu perfil eu previ, meus amigos eu deixei Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não voltar atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez E agora tu não passa de vez E não, cê não pode mais Volta no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez E agora tu não passa de vez Você me convenceu a te amar até mais que eu Confiei, me enganei Por você eu mudei Até o meu perfil eu previ Me esquece Meus amigos eu deixei Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não voltar atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez E agora tu não passa de vez E não, cê não pode mais Volta no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Foi muito baixo o que tu fez E agora tu não passa de vez Não, cê não, cê não E deixa E deixa Eu me esquece Pra que eu viva sem você Quem sabe solta a voz Só vocês E disfarça Você não disfarça Aquele jeito de olhar Quanto quer ficar Quanto quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Só a frente é tão ruim Toda vez que eu olho pra você E sinto o meu corpo estremecer Teu olhar Perdido em meu olhar Você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de olhar Quando quer ficar Disfarça Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo é tão ruim Disfarça Amn É o ROGERinho Que paz é só Viva passageira Deixa O Que paz é só Viva passageira Me ligou na madruga, falou Rogerinho, vem fuder comigo Eu tô na zona sul, vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero pretinho do cabelo azul Só tapa forte, um pouco de carinho Calma, pretinha, vou te dar beijinho Já é excitada, já ficou bolada Com as suas amigas jogando pra mim Pode passar a potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Pode passar a potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Mas no de cegueiro Brogas barbearia Meu parceiro Nevis do Maranguapê Me ligou na madruga, falou Rogerinho, vem fuder comigo Eu tô na zona sul, vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero pretinho do cabelo azul Só tapa forte, um pouco de carinho Calma, pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já ficou bolada Com as suas amigas jogando pra mim Pode passar a potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Pode passar a potinha no Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Pode passar a potinha no Tik Tok 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 Repertório novo do Rogerinho Meu parceiro Bugi do Cavaco, Alagoa no Estourado Max Lourdes e CDs Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rabada, porra ela senta, não abre Pois senta, senta, sarra, sarra Alô DJ, volta aquela batidinha, vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita DJ, balançando vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E lá pode rabo, DJ A batida mais cansada do Brasil Atualizei, velho Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rabada, porra ela senta, não abre Pois senta, senta, sarra, sarra, joga e contrai E aí DJ, vai, chama o Tom, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás DJ, essa mulher dançando é demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha 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 pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Quero um conselho, eu te recomendo que pare Você não vai encontrar meu cheiro em outro baile, não Você não vai achar o amor no short de Campari Fumaça do beck não vai aquecer seu coração Colecionando contatinho no iPhone Sozinho da noite as amigas começam a chamar Tipo um furacão, ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir é que não vai ligar Só de calcinha ela é bola na frente do espelho Ela tira foto mas não tem intenção de mandar Termineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa sem a mínima intenção de amar A caminha do baile pensa em tudo que viveu O que deixou de viver por ter medo de se arriscar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez por merecer Você também, tô te esperando aqui Pra gente chapar a vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo É perto do novo do Rogerinho Pra Tchê Tchê Deni Meu parceiro Will, tamo junto Levido Maraguá Eu já só quero chapar ouvindo o som No meu canto cantando é notar de cem Mas ela dá um jeito de roubar a tensão Posso afastar toda marquinha no close e frente Olha o tamanho dessa rapa, DJ Essa menina treinada, ela aqui que mantém Acho que te subestimei demais Bebê, eu me enganei Coração de aço, combinado, seu pince no peito Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa e que se foda a hora de voltar Seguindo um resumo pra você, picante é só picante Sei que lá no fundo seu maior medo é de se apegar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Ela diz que amor tem hora pra acabar Só relaxe e vem Meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez o merecer jamais Então vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar A vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo A batida mais gostosa do Brasil Eu já sei dançar contigo Eu já lembro o que cê fez comigo É um tiro na terra, isso é elixir, elixir crepa É elixir, elixir interna Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado É o criminal crema O que tu fazia, nós passa no Nós gosta de jogar esse jogo sujo Só tem moleque bravo E o outro alemão caiu no chão Que nós deixou enguiçado Livados com marra de prob, então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem pouco patrito É com o que deixa apurado Eu parei de fazer música de amor Só quis deixar meu legado E quando a Maitê nascer Meus fãs falaram, seu pai ela é brava O outro novo na pista, várias conquistas Acostumado com a mí Será marcada no muro, seu pé no chão Você me levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado Chinelo no pé, saber que é o pique de cria De robozão, nós corta e joga Pega essa pista linda Vai entrar no perco, não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Eles me, eles me vejam Eles me, eles me detestam Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na festa Ele te, ele te crepa Ele te, ele te Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Eles me, eles me vejam Eles me, eles me detestam Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa Ele te, ele te, ele te quer pra ele te, ele te der Fica falando muito na natureza Mas eu tô na onda do canki Tipo Hollywood Você controla a vida Vai no chão, vai no chão Toma, 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 toma Você controla a vida Vem pra cima e na série Toma, 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 toma Controla a vida, vem pra cima Pega um bracinho, vai Tipo Hollywood Você controla Vai no chão, vai no chão, vai no chão Você controla a vida Vem por cima e na série Toma, toma, toma Se controla a vida Vai, baby, vai, baby Vai, vai, vai É o Rogerinho, DJ Denilson Uma pegada da boda E passei de nave Ela me viu Na rua da área Tô tanto fosil Vi mama no beco Um pouco de instante Me satisfaz Eu tô na onda do canki Tipo Hollywood Você controla a vida Ai, baby Ai, baby Você controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Você controla a vida Vem por cima e na série Já Toma, toma, toma Você controla a vida Vem por cima e na série Toma, toma, toma Toma, toma Você controla a vida Vem por cima e na série Toma, toma, toma Meu rote é livre, meu rote é livre Eu tenho um sofá na sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais um dinheiro que ela E mina cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não Vou, vou anel na sua mão Não, não Não, não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te mexo Eu sou muito levado que eu tenho Eu tenho que me decidir E agora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar Mas eu só falo a sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo Mais um dinheiro que ela E mina cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não Vou anel na sua mão Não, não Não, não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir E agora eu vou sumir Eu tenho muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que senta só pra bandido Vai no chão, vai Moreni, Moreni Moreni, safado, marco, vento e cheiroso Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Vai no chão, vai Moreni, safado, marco, vento e cheiroso Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Vai, senta vai, senta vai, senta vai Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Então vai, senta vai, senta vai Cê tá bem gostoso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Meu parceiro Max Low de CDS Carnaval tá chegando Pega pra cima, vai, vai, vai Elas querem sentar pra nós Porque nós é que você Envolvido, nada, nada Que cê tá só pra banda Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a danada Que cê tá só pra banda Que cê tá só pra banda Que cê tá só pra banda Moreninho, Moreninho Moreninho, safado, marco, vento e cheiroso Elas querem sentar pro Rogerinho que faz gostoso Moreninho, safado, marco, vento e cheiroso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Vão no chão, vai, vão no chão, vai Ai, ai Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Cê tá bem gostoso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Do Mourinho pro Gordinho Pro Rogerinho Repertório novo Meu parceiro DJ Galisto Vamo junto Repertório novo do Rogerinho É o que, macho? É o que, macho? E é o Rogerinho fazendo o som Fazendo o som É o Danielson fazendo o som Fazendo o som É o Rogerinho fazendo o som Fazendo o som É o Max fazendo o som Fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar E vem com o Rogerinho, não tem hora pra acabar por isso Tá de novo, Welty… Alegria da noite É fazer você dançar dançar Sketch, man Sketch, man Sketch, man Bí,di, transmission Dala pra cima Bí.di,uem-가�á-paro Bí,杯, transporte Bí,杯, transporte Be,杯, transporte E o load cd soltando o som, soltando o som É o Rogerinho fazendo o som, fazendo o som Deixa o som pra música pra ver você dançar E vem com o Rogerinho, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se dançar Alegria da noite é fazer você, você dançar Sou o sketchman, o que é sketchman? Viva! 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 Apertando o nome Viva! Meu parceiro Marcos, Logue e CdS, Jm CdS Bugido, Cafaco, Alagoã, Estourado Viva! 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 E para de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo E faz um tempo que cê anda a câmbio e esbocha pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E para levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre E fala de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo E faz um tempo que cê anda a câmbio e esbocha pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E para levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre E para de mentir olhando na minha cara E se juntou com a amiga e foi lá pra casa E para a geladeira, pega, catuava Depois dos coches ela ficou animada Depois dos coches ela ficou animada E para, eu já pode ficar pelado E para, foi que a casa tá bagunçada Fico atrapada do meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safado A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta Vai, vai embrazando Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Eu tô pediu agora Toma, não adianta tu voltar Menina, agora você vai ser Dô tapinha na potranca Com o cubo ela balança E o rixamba de malandrão Ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na potranca Com o bombom ela balança E o rixamba de E ela vai se apaixonar E agora vai sentar E agora vai sentar, bebê Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar no chão Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o cubo ela balança Se o rixamba de E o rixamba de malandrão Ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na potranca Com o cubo ela balança RG E ela vai se apaixonar E agora vai sentar, bebê Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar no chão Vai sentar Oh novinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo Com força na perereca Vem cá pra sentir o volume da minha cueca Eu tô te pedindo Com força na perereca Vem cá pra sentir o volume da minha cueca Eu tô confiança pra ficante Jamais Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ah, quando eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xica minha mãe vai ganhar multa E não você seu homem nem pedido de desculpa Do siludido, se apegou, eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, onze é maluca Ei Tchuchu Kalina, cê tá aqui pro seu pretinho Vou te pegar no colo e te dar muito carinho Ei Tchuchu Kalina, cê tá aqui pro seu pretinho Vou te pegar no colo e te dar muito carinho Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela, matela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Então matela, matela, martelo, martelão Então matela, matela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do DJ Denilson Quando me fist burro de os amantes É o bonde do DJ Denilson Ai o ai Vai amigo Outro Solta, matter o servidor da mãozinha na palma da mãozinha Mano, venha na palma da mãozinha, reflete a mãozinha Em novos pensadas, a mãozinha da mãozinha, em casa É o bonde do DJ Denilson IDS, animada, a mãozinha Obrigado.